E a Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, a UFMS, visando a inclusão e a integração social dos idosos, coloca pelo terceiro ano consecutivo o projeto Extensão da UMI, que é a Universidade da Melhor Idade. Vamos acompanhar a reportagem do Israel Spindler. No próximo dia 12 de abril, essas carteiras no campus da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, o campus Três Lagoas, serão ocupadas pelos idosos a partir de 60 anos, que fazem parte do projeto Universidade para a Melhor Idade. Sobre este assunto, eu converso agora com a professora Vanessa Casotti, que é coordenadora do projeto. Como surgiu este programa? Então, o projeto da Universidade Aberta para Pessoa Idosa existe no campus há 13 anos, mas o ano passado ele foi incorporado no programa institucional, que é maior, e hoje nós somos um polo da Universidade Aberta para Pessoa Idosa. Sendo um polo, nós temos diversas atividades durante a semana, a partir do mês de abril, dia 12 é a aula inaugural, e depois nós vamos ter atividade terça, quarta, quinta e sexta, todas as atividades durante o período da tarde, para as pessoas idosas. As pessoas que têm 59 anos já podem se inscrever, que fazem de 60 esse ano. Existe uma expressão de que a vida só começa a partir dos 50 anos, é neste momento que deve também voltar a estudar. Eu acho que em qualquer momento é importante estudar, não importa a idade, mas parar nunca. Então, eu acredito, eu vou fazer 50 anos, eu acho que eu estou nascendo de novo. Então, para mim nunca é tarde para estudar, mas o mais importante não é só a busca do conhecimento, porque os idosos interagem com os professores e a experiência deles é muito grande. E essa interação, esse diálogo é que fica legal o projeto. O mais importante mesmo é a interação com eles, com outras pessoas, saindo um pouco de casa, se divertindo e aprendendo. Então, eu acho que junta o útil e o agradável. Agora, professora, como o idoso pode se inscrever para este projeto? Entrar no site da UNAP, unapufms.br, lá tem um link que está escrito, três lagoas e as inscrições estão abertas do dia 6 de março, começou e termina dia 30 de março. Então, aproveite a oportunidade que está acabando as inscrições. Eu gostaria que o senhor explicasse para nós que esse projeto não é um curso de graduação, e sim de extensão. É um curso de extensão, que atende a comunidade idosa, na cidade e região, porque vem também um ônibus de Castilho, já fizeram as inscrições, então tem 30 alunos de Castilho. E toda a região está convidada também para participar do projeto. Que aulas serão ministradas aí neste projeto? Bom, temos na quarta-feira essa aula da UMI, que é esse projeto que funciona há 13 anos. É das 13 até as 5. São diversos assuntos, tem 14 cursos envolvidos, tem aula teórica e aula prática. Então, tem coral, tem dança, tem artesanato, e tem outras atividades durante essas aulas na quarta-feira. Na terça temos inglês para pessoa idosa, temos informática para o idoso. Na sexta-feira nós temos italiando para pessoa idosa, terapia em grupo, só que todas essas atividades estão com vagas limitadas, porque nós não temos espaço físico, laboratório, por exemplo, de informática. São 12 alunos, completou, nós temos que abrir vagas só no próximo semestre. É um curso de extensão, mas que serve também de porta de entrada para esses idosos voltar para estudar numa graduação. Sim, porque a universidade aberta para pessoa idosa, a pessoa recebe um certificado no final do curso. E esse certificado é uma universidade aberta, justamente porque a metodologia é diferenciada, não é tão rígida como uma universidade, uma graduação. Ela é, o coordenador da ação é que pode, assim, fazer da maneira que achar mais adequada, para a região, para o local, atender nas especificidades regionais. Então, eu acho, assim, que sendo graduação, o aluno também está convidado, viu? Mas já finalizou as inscrições. Na graduação, o aluno pode ser matriculado em uma disciplina. Por exemplo, eu quero fazer direito tributário, eu quero aprender mais sobre direito tributário. O idoso pode se inscrever, só que essas inscrições já finalizaram na UFMS. Agora, professora, qual que é o objetivo real mesmo desse projeto? Olha, o principal objetivo é integrar educacionalmente, socialmente e tecnologicamente a pessoa idosa. Porque hoje a tecnologia está aí, nós vamos ter um curso, como aprender a manusear o smartphone. Então, os idosos vão ter curso aqui na quarta-feira, que vai ensinar eles a aprenderem a entrar nas redes sociais, no Instagram, eles postarem foto, conversar com a família. Eu acho que isso facilita muito, a tecnologia está aí, né? As informações, as comunicações são muito ágeis com a tecnologia, mas muito se sente. Eles são de uma época analógica, né? Hoje, a molecadinha aí, tudo domina muito bem a tecnologia, mas a pessoa idosa tem um certo receio. Então, nós vamos ensiná-los. Além do curso de informática, nós vamos dar esse curso aqui nas aulas de quarta-feira, para eles manusearem os smartphones, os celulares. Para a gente frisar, então, o endereço eletrônico para ser feita a inscrição? É, no site da UFMS, na unap.ufms.br, no link onde está escrito, inscrições, três lagoas. Tá certo, muito obrigado pelas informações. Então, só ressaltando que as aulas começam no dia 12 de abril.